Bem, seguindo, falando em Piuí, a gente segue com o Jornal da Onda falando sobre a 43ª Expo Piuí. Ontem, na noite deste domingo, a dupla Rick Renner encerrou a festa, relembrando grandes sucessos da música sertaneja. E durante as quatro noites de festa, a Onda Oeste Multiplataforma levou até você uma cobertura muito dinâmica, com transmissão do rodeio, ao vivo, muitas entrevistas, programação exclusiva, diretamente lá do nosso estúdio panorâmico, instalado no Parque de Exposições Tonico Gabriel. Milhares de pessoas puderam acompanhar em tempo real todos os detalhes do evento e se sentiram dentro do Parque de Exposições. Noite de domingo, encerrando a 43ª Expo Piuí, com essa cobertura ao vivo, dinâmica, programação exclusiva da Onda Oeste, durante os quatro dias de festa aqui no Parque de Exposições Tonico Gabriel. Agora eu converso com o diretor da Rádio Onda Oeste Multiplataforma, Carlos Eduardo Lopes, que vai nos falar, né, como que é esse sentimento de dever cumprido, recorde de audiência todas as noites de transmissão. Carlos, boa noite. Onda Oeste Multiplataforma, sempre nesse dinamismo, nesse pioneirismo em transmissão, levando todos os detalhes, todas as emoções da 43ª Expo Piuí, ao vivo, né, nessa programação exclusiva que a gente fez durante os quatro dias aqui, das quatro noites de festa. Qual que é o sentimento de você, como diretor geral aqui da Onda Oeste Multiplataforma, de poder proporcionar isso ao povo? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a equipe da Onda Oeste, né, aos jornalistas, aos todos os profissionais que trabalham conosco, porque é um trabalho realmente gigantesco, não é? E feito por uma equipe não tão numerosa assim, porque transmissão ao vivo, durante várias horas, durante quatro dias seguidos, não é? demanda uma logística, equipamentos, muitas coisas, não é? E o público, os telespectadores, aceitaram muito bem a nossa proposta, a nossa maneira de transmitir, levando essa festa, essa cultura do povo de Piuí para todo o Brasil e para o mundo, né? Nós temos aí muita gente nos assistindo em outros países, no Brasil todo, não é? É muita gente, é gente aqui da região, que mora, que vive em outros lugares, então podem acompanhar ao vivo, pode estar na festa, estando aqui na Onda Oeste, e também as pessoas que são aqui da cidade, são da região, mas por um motivo ou outro, não puder, não podem comparecer, não podem vir todos os dias, não é? Muita gente que eu sei, acamados, que não podem se locomover, então participam da festa, estando aqui na Onda Oeste. Carlos, quatro transmissões de mais de três horas, né? Transmissão ao vivo aí, cada noite, e somente no nosso canal no YouTube, mais de cinco mil pessoas cada noite, né? Então é recorde de audiência, é sucesso absoluto da nossa cobertura, né? Isso mesmo, a cada ano que nós estamos transmitindo ao vivo, a audiência tem multiplicado de uma maneira exponencial, não é? E isso faz parte de toda essa nossa estratégia de rádio com imagem, multiplataforma, em todas as redes, e cada vez mais nós vamos estar presentes nos eventos, nos acontecimentos, levando a imagem ao vivo, não é? Para que as pessoas façam parte de tudo aquilo que está acontecendo. Eu converso com agora o nosso repórter, João Vitor Emanuel, para falar um pouquinho aí como que foi a cobertura, não é isso, João? Boa noite. Como que foi a cobertura, os quatro dias aí de festa? Você, giro da onda, no meio do povo, né? Esse contato junto com o pessoal aqui, o que você sentiu, como que foi a festa? Estamos trocando os papéis aqui hoje, Paulo. Pois é, foi muito bacana, foi uma cobertura exclusiva, assim, foi bem intensa, com a galera aí animada. É muito bom rodar, eu gosto muito disso, sair no meio do povo, receber essa troca, né, essa energia que o povo tem. Eu gosto muito disso. Então, foi quatro dias de festa que, assim, surpreendeu. Me surpreendeu e estou muito feliz. Bom, e agora eu estou aqui com a Dayana Araújo, né, ela que fez parte da locução, fez parte de entrevistas, né, Nadá? Fez o giro da onda aqui no nosso segundo dia de festa. E eu gostaria de te perguntar, Nadá, como que foi para você o sentimento de poder participar dessa sua primeira cobertura, né, da Spopiui pela Onda Oeste Multiplataforma? Paulo, é uma experiência incrível, viu? Eu sempre falo, eu hoje mesmo falei lá no estúdio, o ano passado eu passava aqui perto do estúdio da Onda Oeste, almejando estar aqui, né, um dia. Não sabia que seria tão rápido e esse ano eu tive esse privilégio de estar na Onda Oeste, estar nessa equipe maravilhosa, fazendo parte, entrevistando, conhecendo artistas. É gratificante demais. Que bom, Dadá! E a gente fica muito feliz de ter você aqui na nossa equipe, primeiro pela sua competência, pelo seu dinamismo, e também, né, claro, pela pessoa maravilhosa que você é e pela sua capacidade de poder se adaptar a qualquer desafio. É locução, é entrevista, é entrevista com os artistas, com os cantores. Como que foi esse desafio para você? Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo, que eu tenho dificuldade de decorar as coisas assim, mas eu estudo bastante, eu ouço outros locutores, eu pego o conselho de vocês, da equipe da Onda Oeste, que estão sempre prontos a me ajudar, né, a me dar dicas também. E aí fluiu, deu certo, a entrevista foi muito boa, os meninos lá da dupla Ícaro e Gilmar, muito receptivos comigo lá no camarim. Então, assim, foi tudo tranquilo, muito bom, viu? Muito bem, para que todo esse nosso trabalho lá no Parque possa chegar até você, é necessário que... é um esforço coletivo, né, um trabalho muito grande aqui nos bastidores. Por isso, o produtor Jonathan Tavares falou sobre esse desafio. A nossa transmissão e cobertura, ela é uma transmissão diferenciada, ela, na verdade, começa há 60 dias atrás, com a preparação, né, comercial, estrutural, e a gente vem desenvolvendo com a equipe da Onda Oeste, esse trabalho que chega até no final, aqui, que é a transmissão, né, e a execução de todos os trabalhos diários, né, a equipe foi escalada, e nós ficamos aqui na parte técnica, eu, Daniel, toda a equipe, e levar isso para quem está em casa, quem está fora do estado, fora do país, é de uma grande importância, porque leva a cultura, leva o nome da cidade, leva as pessoas que passam por aqui, nessa festa, há 43 anos, ela é uma festa importante para a economia, para a cidade, e o que mais nos motiva de estar aqui presente, é a questão de a gente buscar essa tecnologia a cada ano, poder levar isso, né, de uma forma simples e objetiva para as casas das pessoas, para quem assiste no celular, na TV, ouve pelo rádio, ouve pelos diversos nossos multicanais, e a importância, os nossos desafios são esses, cada dia, levar essa emoção de uma forma diferente, buscar entrevistas, igual vocês também estão fazendo parte aí desses desafios, né, e levar esse entretenimento de forma bacana, para quem está do outro lado lá, e que curta, curtam, compartilhe, claro que tudo tem os seus problemas, percalços, e a gente tenta contornar todos eles, para que lá na ponta final o resultado seja impecável. Quanto aos nossos patrocinadores, é mais uma vez, grandes assinaturas comerciais com a gente, com respectivos cuidados, e as pessoas nos dando o feedback, né, os empresários, e todos gostando muito, né, do nosso trabalho em si, e nós ficamos muito felizes, e o dever, sim, é de estarmos com o ok, em todos os dias, dever realmente cumprido, e a gente ter, esse trabalho realmente concluído, com ênfase, com êxtase, que é uma emoção muito grande, sabe, Paulo, de estar podendo fazer, executar, todo mundo estar junto, e mostrar isso de uma forma real, de uma forma sem maquiagem, e que a gente trabalha realmente, para que o povo possa consumir esse conteúdo, né, e o resultado está aí, os números triplicaram, de um ano para o outro, e tanto na TV, como no YouTube, estamos, estamos aí, galgando números, recordes, e nós vamos, mostrar isso aí, nas próximas semanas, finalizando hoje, a gente vai já ter, um resultado já, um parâmetro, superficial, mas depois a gente vai, mostrar isso com eficiência, para a audiência, e mostrar essa importância, que a gente, faz esse trabalho, com muita dedicação, muito carinho, sabe, Paulo, eu fico muito satisfeito. Os bastidores, ele, ele não aparece muito, porque, é uma questão, é, até, difícil, porque a logística, é, ela é montada, é, com, com peças, e parceiros, e às vezes a gente corre muito, e esquece um pouquinho, de mostrar isso, essa realidade, eu fico satisfeito, você está, é, dando esse ênfase, aí, a, a essa questão, porque, as pessoas também, é importante enxergar, que por trás, das câmeras, existem outras pessoas, que trabalham, para isso acontecer, e a gente, com certeza, empenha muito, desenvolve muito, busca muito, e, e, estuda, para que isso, é, chegue de uma forma, qualificada, por exemplo, a gente tem, uma questão, de ponta a ponta, aqui no parque, que é toda, toda, cabeada, e via fibra, é, fibra óptica, né, que inclusive, eu quero agradecer, o apoio muito, incondicional da Y Fibra, que fez isso acontecer, com a gente, e a nossa equipe, que a gente, leva para a casa, das pessoas, aí, uma imagem ultra HD, então, você pode ir lá, no nosso canal do YouTube, para você rever, os lanços, do rodeio, a transmissão, é uma nova, modalidade, de transmissão, que a gente, vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai buscando, e trazendo isso, para a nossa equipe, para a Onda Oeste, também, que faz parte, aí, desse desenvolvimento. Bom, está aí, um pouquinho só, da nossa equipe, falando como que foi, a cobertura, o sucesso, da cobertura da Onda Oeste, multiplataforma, lá na 43ª Expo Pui, mas aqui, de público, quero agradecer, a toda a equipe, da parte, da produção técnica, o Jonathan, o Daniel, a nossa equipe, de reportagem, João Vitor, eu, faço parte dela também, o Edgar, na parte da edição, fundamental, para poder, trazer, fazer o Jornal da Onda, da sexta-feira, trazendo todos os, os momentos, do primeiro dia de festa, também, a Dadá, a Dayana Araújo, o Simoni, a Tati Letícia, o Gabriel Enderson, o nosso diretor, o Carlos, a Andresa Mendonça, que também, comandou o resenha da Onda, da última sexta-feira, diretamente, lá do Parque Tonico Gabriel, enfim, toda a nossa equipe, está de parabéns, recordes de audiência, somente no nosso canal, no YouTube, aproximadamente, seis mil pessoas, por dia, por noite, acompanharam as transmissões, todas as emoções, aí, do rodeio, também, da prova dos três tambores, das danças, da parte de abertura, aí, do Parque de Exposições, da festa do Parque de Exposições, então, enfim, entrevistas ao vivo, programação no rádio, programação também na TV, então, a gente, só tem a agradecer a todos vocês, que nos acompanharam, que nos deram esse feedback positivo, e parabenizar aqui, mais uma vez, a toda a equipe da Onda Oeste Multiplataforma.